Vamos supor que estão a tentar desenhar algum tipo de produto para o homem, um que se baseie de alguma forma na sua altura, e o produto é para os Estados Unidos. Então, idealmente, seria importante saber a altura média dos homens nos Estados Unidos. Deixem-me escrever isto. Altura média... Altura média dos homens nos Estados Unidos. Altura média dos homens nos Estados Unidos. Altura média dos homens nos Estados Unidos. Então, como é que faríamos isso? E quando falo na média, estou a falar na média aritmética. Se estivesse a falar sobre outros tipos de médias, e existem outros tipos de médias, tal como a média geométrica ou a média ponderada, se fosse um desses casos, eu especificaria isso. Mas quando as pessoas dizem simplesmente média, geralmente estão a referir-se à média aritmética. Então, como é que fariam para descobrir a altura média dos homens dos Estados Unidos? Bom, o mais óbvio é perguntar a todos ou medir todos os homens dos Estados Unidos. Pegam no valor das suas alturas, somam-nas todas, e depois dividem pelo número de homens que existem nos Estados Unidos. Mas a questão que têm de colocar é, será que isto é prático? Vamos ver. Existem cerca de 300 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Então, de forma grosseira, a metade serão homens, ou podemos dizer do sexo masculino. E, portanto, temos 150 milhões. De forma grosseira, temos 150 milhões de homens nos Estados Unidos. Então, se quisessem a verdadeira altura média de todos os homens dos Estados Unidos, teriam de inquirir de alguma forma, ou nem sequer inquirir, teriam de ter a capacidade de medir os 150 milhões de homens. E mesmo que tentassem fazer isso, quando acabassem, muitos deles já teriam falecido, novos homens teriam nascido, e os vossos dados ficariam obsoletos imediatamente. Então, isto parece impossível, ou quase impossível, obter a altura exata de todos os homens dos Estados Unidos, num determinado intervalo de tempo. Sendo assim, em vez disso, o que fazem é dizer? Bom, reparem, eu não consigo medir todos os homens, mas talvez consiga medir uma amostra. Poderiam pegar numa amostra dos homens dos Estados Unidos, e vou fazer um esforço para que seja uma amostra aleatória. Não quero simplesmente escolher uma amostra de 100 pessoas que joguem basquetebol, ou que jogaram basquetebol na escola. Não quero escolher uma amostra de 100 pessoas que são jogadores de vôleibol. Quero uma amostra aleatória. Talvez a primeira pessoa que saia de um centro comercial, numa cidade aleatória, ou em várias cidades, ou algo do género. Algo que não se baseie de forma nenhuma na altura, ou que seja distorcido de alguma forma pela altura. Então, pegam numa amostra, e a partir dessa amostra, podem calcular pelo menos a média da amostra. E esperam que isso seja indicativo de, especialmente se isto for uma amostra razoavelmente aleatória, esperam que isto seja indicativo da média da população inteira. E o que vão ver em muitas estatísticas, é que é tudo sobre usar a informação. Usar coisas que podemos calcular sobre uma amostra, para inferir coisas sobre uma população. Porque não podemos medir diretamente a população inteira. Então, por exemplo, vamos supor, e se estão a tentar isto, eu recomendaria recolherem pelo menos 100 elementos, ou 1000. E mais tarde, vamos falar sobre como é que podem saber se têm medições suficientes, ou quão confiantes podem estar nessas medições. Mas primeiro, vamos supor que são um pouco preguiçosos, e escolhem para a amostra apenas 5 homens. E obtêm as suas 5 alturas. Vamos supor que um tem 1,89 metros, outro tem 1,68 metros, outro tem 1,75 metros, outro tem 1,92 metros, e outro tem 1,80 metros. Agora, se estas forem as alturas dos homens da vossa amostra, qual é que seria a média desta amostra? Bom, vamos buscar a nossa calculadora, e temos 1,89 mais 1,68 mais 1,75 mais 1,92 mais 1,80. E a soma é 9,04 metros. E depois, queremos dividir pelo número de elementos no conjunto de dados que temos. Temos 5 elementos no conjunto de dados. Então, vamos dividir 9,04 por 5, e obtemos aproximadamente 1,81 metros. Então, aqui, a média da nossa amostra, e vou simbolizá-la com um x com uma barra por cima, é, entretanto, já me esqueci do número, aproximadamente 1,81 metros. Esta é a média da nossa amostra, ou, se quisermos tornar isto claro, média aritmética da amostra. E, quando estamos a fazer este cálculo com base numa amostra, e estamos, de alguma forma, a tentar estimá-lo para a população inteira, chamamos a isto estatística. Agora, podem estar a pensar, bom, e qual é a notação que usamos se, de alguma forma, conseguirmos fazer medições, recolher dados para a população inteira? Vamos supor que nem sequer o conseguimos medir na população, mas que queremos, pelo menos, indicar qual é a média da população. Bom, se quiserem fazer isso, normalmente, a média da população é simbolizada pela letra grega miú. E, portanto, em várias estatísticas, o que se calcula é a média de uma amostra numa tentativa de estimar isto que podem não saber, a média da população. E estes cálculos da população inteira podemos conseguir fazer ou não fazer, depende de cada situação. A isto chamamos parâmetros. Parâmetros. Portanto, o que vão encontrar em muitas estatísticas é o cálculo de estatísticas numa amostra. Vão encontrar as estatísticas da amostra de forma a estimar os parâmetros de uma população inteira. Agora, a última coisa que quero fazer é introduzir-vos alguma da notação que podem ver em livros de estatística, que parece ter muita matemática, e matemática muito difícil, mas espero que, depois dos próximos minutos, vão reparar que é apenas fazer o que fizemos aqui, adicionar os valores e dividir pelo número de valores que adicionaram. Se tivessem de fazer a média da população, é exatamente a mesma coisa. São apenas muitos, muitos, muitos mais números nesse contexto. Neste exemplo, teriam de adicionar 150 milhões de números e dividir por 150 milhões. Então, e como é que os matemáticos se referem a uma operação como essa? Adicionar uma certa quantidade de valores e depois dividir pelo mesmo número de valores. Vamos pensar primeiro na média da amostra, porque é onde, efetivamente, fizemos os cálculos. Então, um matemático deve chamar a cada um destes dados. Vamos supor que chamariam a este primeiro x1, chamariam a este x2, chamariam a este x3, chamariam a este... Bem, quando digo x1, quero dizer x índice 1, x índice 2, x índice 3, chamariam a este x índice 4 e chamariam a este x índice 5. E, então, se tivessem n destes, iríamos simplesmente continuar. x índice 6, x índice 7, até x índice n. Então, para fazer a soma disto tudo, os matemáticos iriam simbolizar isso, esta soma. Deixem-me escrever aqui. Então, eles diriam que a média da amostra é igual... é igual à soma... é igual à soma de todos os meus x i's ou x índice i. A forma de conceptualizarem isto é assim, com o i mais abaixo. Estes i's vão variar e, neste caso, o i começou em 1. O i vai começar em 1 até ao tamanho da nossa amostra. Então, vai de i até n. Neste caso, n era igual a 5. Então, isto é literalmente dizer que isto é igual a x1 mais x2 mais x3 até ao número n. Mais uma vez, neste caso, tínhamos apenas 5. Agora, acabamos? É isto a média da amostra? Bom, não, não acabamos. Não somamos apenas este conjunto de dados. Depois, temos de dividir pelo número de dados que temos. Depois, temos de dividir pelo número de dados que temos. Então, isto pode parecer uma notação matemática muito elegante, muito rebuscada, mas, na realidade, está apenas a dizer para adicionar os valores do conjunto de dados e dividir pelo número de dados que temos. E esta letra grega, sigma, literalmente significa soma. A soma de todos os x, i's, desde x1 até xn. E depois, a dividir pelo número que existe no conjunto de dados que temos. Agora, vamos pensar como é que iríamos mostrar a mesma coisa, mas, em vez da média da amostra, estávamos a fazer a média da população. Então, a média da população é simbolizada com 1.000. Já vos tinha dito anteriormente. E aqui, mais uma vez, vamos fazer a soma, mas, desta vez, vai ser a soma de todos os elementos da nossa população. É igual à soma de todos os meus x, i's, e vamos continuar a começar com i igual a 1, mas, geralmente, indica-se... Ei, estamos a considerar a população inteira. Então, neste caso, coloca-se um n maiúsculo aqui, para, de alguma forma, simbolizar que isto é um número maior do que este n minúsculo. Mas, mais uma vez, não acabamos. Temos de dividir pelo número de elementos do conjunto de dados que estamos a somar. E, então, isto, mais uma vez, é a mesma coisa que x1 mais x2 mais x3 até xn maiúsculo. Tudo isso a dividir por n maiúsculo. E, mais uma vez, nesta situação, isto é execuível. Isto não é execuível. Podemos sempre discutir se consideramos um conjunto de dados com elementos suficientes na nossa amostra, mas esperamos que isto seja, de alguma forma, indicativo da média da população. e, mais uma vez, não é execuível. não é execuível. O que é isso?